E olha só essa iniciativa, pessoal. Mulheres que sofrem ou sofreram violência doméstica estão recebendo capacitação para ter uma nova profissão. É uma parceria aí da Secretaria de Justiça e Segurança Pública com a Embaixada Americana. E a Flávia Cristine está aqui justamente para nos contar quais cursos, Flávia, essas mulheres podem fazer, hein? Oi, Sérgio. Esse ponto é um ponto interessante porque são cursos que foram definidos a partir de um processo de escuta dessas mulheres. Elas puderam participar de uma entrevista, de uma pesquisa em que listaram, citaram as áreas de interesse e aí foram fechados os módulos focando nessas escolhas, nessas opções apresentadas. Eu vou conversar agora com a Subsecretária de Prevenção à Criminalidade, Andresa Gomes, para saber um detalhamento maior sobre esses cursos. Bom dia. Quais as áreas definidas, Andresa? Bom dia. Bom, o Projeto Transformação, ele tem cinco áreas profissionalizantes, além das capacitações humanas. São auxiliar administrativo com ênfase em personal organizer, costura criativa, cabeleireira, maquiadora e, por último, uma culinária que permite que essas mulheres façam snacks para serem vendidos. Todas as modalidades permitem que as mulheres desenvolvam atividades, mesmo sem a carteira assinada. Então, elas podem ser empreendedoras, trabalhar como personal organizer, trabalhar como maquiadora, como cabeleireira, como produção de alimentos, para que elas tenham uma nova profissionalização e isso ajude essas mulheres na sua trajetória. São mulheres, muitas vezes, vulneráveis, vítimas de violência, que fazem parte de um programa assistido pelo governo. E com quem que essas mulheres vão deixar, por exemplo, os filhos? Tem uma estrutura pensada para isso? Para que elas realmente se inscrevam e façam o curso, sigam o curso? Bom, todas as mulheres foram atendidas pelo programa Mediação de Conflitos, que é um programa do governo de Minas. Mas esse projeto foi pensado pelo governo em parceria com a Embaixada Americana. Então, nós criamos toda uma estrutura para que as mulheres não desistam e para que facilite a vida delas. Então, nós temos passagens disponíveis para todas as mulheres irem até o curso. Nós temos alimentação e elas podem levar as suas crianças. E temos monitoras à disposição para cuidar dessas crianças enquanto elas fazem o curso. Além disso, nós temos uma das participantes, que é especial, e nós teremos uma intérprete de Libras para permitir que ela também participe do curso. Foi pensado um acolhimento, então, não é isso? Exatamente. Um dos objetivos do curso é que essas mulheres se sintam assistidas e que essa nova profissionalização as ajude a não sofrer mais violências ou conseguir sair da violência contra a mulher. Obrigada, agradeço. Sérgio, bacana a iniciativa. Volto aí com você. Um recomeço, né, Flávia? Legal demais. Obrigado pelas informações, informação importante, que tenho certeza que vai ajudar aí muita família, né? Obrigado.